Deixa eu perguntar pra você Hoje nós estamos em fevereiro de 2019 Em junho, acho que foi a primeira vez que você vem aqui O primeiro passo pra você se expor foi dando palestra, certo? Foi, foi dando palestra Depois da palestra veio os stories e depois a live Só que palestra eu ainda tava num lugar confortável Porque eram pessoas que me conheciam, assim, poucas pessoas E aí no stories é meio que público, assim, qualquer pessoa consegue ver É aberto É aberto E aí no primeiro stories fica aquela coisa, 15 gravações, fica meio robotizado Porque tu, é que tu te julga tanto que tu cria um personagem pra tu não te julgar, entendeu? Tu tem uma visão, assim, de como que é o... Como assim, cria um personagem? Ah, tu tem uma visão do que que é o stories perfeito, assim, o vídeo perfeito, entendeu? E aí tu fica tentando atingir isso enquanto tu vai falando Tipo, o que que é o vídeo perfeito? É aquele vídeo que tu não cagueja, que tu não trava Que tu não dá aquela pensadinha de um segundo no meio Sei, aquele vídeo que não existe Que tu não tá na boca torta, aquele vídeo que não existe E aí tu fica tentando fazer esse vídeo, só que ele não dá certo Só que quanto mais tu fica tentando, mais robótico fica aquilo lá, entendeu? Porque tu já repetiu aquela mesma frase 35 vezes ali na frente da câmera Ó, então a gente vai dar um desafio pro Pedro aqui agora Eu vou pedir pro Júnior Souza mandar o link no WhatsApp do Pedro Da live de hoje Pra ele, daqui a pouco, fazer o quê? Um story Um storyzinho, bolado O que eu tenho que fazer então? Desafio do Pedro nesse momento é fazer um story Tá? Tá Só que, tá, vou deixar livre, que eu sou uma pessoa boa Me admiro com a minha bondade Hashtag de bondosa Pode pôr Hashtag de bondosa Vamos lá Fala minha gente, tudo bom? Tô aqui com essa maravilhosa, numa aula, aula ao vivo? Live ao vivo? Live é sempre ao vivo Live ao vivo, Pedro Sobral Tá, então eu tô aqui numa live com essa maravilhosa, gente, lá em esquerdo Vou deixar o link aqui nesse story se tu quiser ver E a gente tá falando sobre como perder o medo de ser julgado Como é que você perdeu o medo de ser julgado? Como é que eu perdi o medo de ser julgado? Começou a fazer as stories, palestra? Eu vim aqui dar um play e falar qualquer coisa aqui pra vocês E não ter vergonha do que eu tô falando, beleza? Raça pra cima que a gente tá te esperando Show E aí? Foi aprovado ou não foi aprovado? Coloca aqui Se não foi aprovado, a gente faz outro desafio Tô brincando Sacanagem Foi aprovado Palmas no Pedro Aprovado Sempre que é natural foi aprovado, entendeu? Essa é a verdade É que as pessoas têm medo de Travou ou não Falou uma coisa errada Elas param, entendeu? O que você pensou enquanto você fez o story? Aí eu só pensei que eu tinha que chamar as pessoas pra assistir a live E aí eu fui falando E aí no meio eu errei Só que o problema é que a pessoa quando ela vê que ela errou Tipo assim Live ao vivo Ela pensa Não, vou parar e vou fazer outro porque vai ficar melhor Não vai ficar melhor Essa é a grande sacada Quando tu é o mais natural possível Quando tu vai lá e tu erra E aí tu acha que tu errou Porque na verdade tu não errou Quando tu tá falando com um amigo teu Às vezes tu tá falando um negócio e tu trava Tu dá uma Ah não, não é isso aí Live ao vivo Fala alguma coisa que é redundante E não tem problema, entendeu? Tu tem que lidar como se fosse uma conversa Só que tu não consegue lidar como se fosse uma conversa Porque tu tem o poder de apagar e começar de novo Aí o negócio é pensar que tu não tem o poder de apagar e começar de novo Entendeu? E só vai Dá o play Grava e manda o que sai, entendeu? Dá o play e grava Então vou deixar você fazer a publicação Enquanto isso Olha